Você sabia que esse canal possui raps autorais como esse? Proteger a todos, esse é o meu dever Os mais fortes devem sempre os mais fracos defender Link na descrição Salve, salve manos e manas dibs mais uma vez trazendo o react pra vocês E hoje com o som do Akashi Cruz O som psicológico, produção do... Caraca, prod do Nine, do WB e do Dakivi O cara tá brincando de coisa É isso, mano Nada mais, nada menos Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Chama geral pra colar com a gente Me segue no Instagram, arroba dibs oficial E clica no primeiro link pra ver o som do Rengoku de Demonslayer Tamo junto, obrigado a todo mundo que tá colando lá O hype tá batendo E a gente ultrapassou a marca de mil visualizações Obrigado demais, demais, demais mesmo E também a geral que tá colando E ultrapassando a marca de 120 mil visualizações do show Dos vilões das merdas de One Piece Em breve novidades, certo? Então vamo lá 3, 2, 1, lasca É sério mesmo? O cara fez um negócio... Ih, nossa Isso aqui pra dar um... Isso aí dá um trem Psicotrópicos O cara tá fumando de camisa de força Óiэ Não posso falar a verdade é mentira Entretem Melhor você trocar de flow Logo, antes que eles caguem Eu esqueci que eu sou de aço Inspirado em Superman Eu tô focado no trabalho Cansado igual meu caralho Me desculpa o palavrão Mas é pra deixar mais sinceto Às vezes me sinto otário Mais preso do que um canário Já vi 5 beats 5 trampos E uma noite tomei 5 a 0 Oh doutora Mônica tem como me ajudar Que esses remédios não são suficientes Sonhei que peguei uma tech dropada de sangue quente Descarreguei todo pente em tudo que tava à frente Ela até que é atraente, mas tem fama de serpente Sem tapar outro na festa, parece que tá no carente Foda-se, eu sinto muito, sabemos que tu não sente Mas tô chapa do demais, então te trato diferente Eu devo fazer a vibe independente, tipo verde Focado nessa cesta, tá na pede igual o Curry Lirando essa fragrância, eu acho que essa é da Burberry Garota é uma gostosa, me lembrando o McVillary Eu tô lotado de programas São só fatos, tempo e dinheiro São só gastos Eu tô perdendo isso e não paro Melhor do que perder tudo por um revólver da Mag Num prata 44 Bonito esse berro, tá ligado? Fique apontado na minha temporada Que ele tá doido pra gritar e não vai demorar E que se foda tudo isso, eu só quero gastar Essa imagem é muito maneiro, mano Só quero fazer os meus shows E pegar essas minas tipo a Marilyn Monroe E ver a minha vida no estilo Gabigol Debaixo da mesa do... Casino Gabigol, Gabigol, Gabigol Vivendo cheio de problemas no pique de Dark Souls Nossa senhora, da nossa No pique de Dark Souls não, mano Que isso? Os problemas de Dark Souls é treta Gata tipo Marilyn Monroe Mano, eu tô na vibe Gabigol Só quero fazer os meus shows Gata tipo Marilyn Monroe Andando cheio de problemas no estilo Dark Souls Mano, filho Nem te conheço Nem viu o tamanho da conta Tá querendo pagar o preço Faz favor e fica longe de todos meus adereços Não é querendo te julgar Mas teu flowzinho trava igual Gis Teu speed é muito chato Tá parecendo um slow Métrica ultrapassada Da validade passou Isso aqui é tão a merda, caixa Será que você não notou? Desse jeito é impossível de tu fazer o teu show Só quero fazer os meus shows Gata tipo Marilyn Monroe Mano, eu tô na vibe Gabigol Só quero fazer os meus shows Gata tipo Marilyn Monroe Andando cheio de problemas no estilo Dark Souls Mano, a caixa é muito diferenciada A caixa é muito diferenciada, velho De coração mesmo Falando em coração, olha aí Mano, a caixa é muito diferenciada, mano Papo reto De coração mesmo Cara, é muito zica É... Sei lá, mano Muito... Eu... Eu... Tipo assim, é um som pequeno, tá ligado? Pequeno no sentido de duração Mas realmente é um negócio que, pô O cara traz uma vibe, uma levada Um flow bem diferenciado É muito maneiro É muito maneiro Parabéns de verdade mesmo, mano Parabéns de coração Tá cada vez melhor Só voando, só voando E fico muito feliz De poder... De poder absorver Essas habilidades De certa forma, tá ligado? De poder utilizar isso E quem sabe, né? Utilizar isso também Numa música minha Tá ligado? Utilizar isso De alguma forma Porque eu acho que cada Cada coisa que a gente vê Pra gente que... Na verdade, acho que tem poucas pessoas Que estão nos dois lados Dos dois lados desse tipo de conteúdo Acho que eu, Jonin Pouquíssimas pessoas Acho que a Tsunna também Acho que tem um canal de react Acho que da galera da cena Poucos tem canal de react Então acho que... Pra gente Que, vamos dizer assim A gente ouve mais constantemente Outras obras Outras coisas, assim É muito mais enriquecedor E edificante, tá ligado? Do ponto de vista da gente Que conseguir Dar uma de sagioite, tá ligado? De devorar a pessoa Se desconstruir e reconstruir É um negócio que faz você Evoluir cada vez mais Minha opinião, tá ligado? É nóis E se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Chama geral pra colar com nós E segue no Instagram ArrobaDibsOficial E clica no primeiro link Pra ouvir minha música Do Rengoku De Demusley Muito obrigado, mano Vocês são foda Valeu mesmo Tamo junto E eu Bye